Oi gente! Vídeo no meu canal! Oi gente! Vídeo no meu canal! No vídeo de hoje, a gente vai mostrar o Nucumori no Mori. Parece que morar no Valeu, tá curtido! Aqui é a entrada, tem uma casinha ali. Tchau, tchau! Olha como é a casinha! É casinha de... Ah não, de princesa, de gnomo. Não, daqui é o Toirê. Vamos ver como é o banheiro aqui, ó. Aqui é o Toirê. Olha só a macineta como que é. Gente do céu! Ah, é normal! O banheiro é normal. Aqui o lustre, aqui o banheiro. Vê que é normal. Ah, porque aqui tinha alguma coisa diferente. Tira a foto, gente. A mesma pose. Oi! Olha só, que linda que a casinha. Oi! O que é 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 Música 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 Vamos entrar aqui pessoal Olha A cozinha O que é a cozinha de pedro mais Música 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 Marcos O esa volta esta Música 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 Uma criança passeando pelo bosque Até que ele se atropelou Ih, meu Deus, e Miguel? Quase caiu, hein? Ganhei na mamãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau